Esta moda me faz recordar meu tempo de criança. Lembranças inesquecíveis da beleza exuberante do lugar onde vivi com a minha família. Em harmonia com a mãe natureza, tirando dela apenas o necessário para nossa sobrevivência. E zelando com carinho de tudo aquilo que hoje infelizmente está sendo destruído. E que talvez futuramente existirá somente em nossas lembranças. Música 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 Música